Poema Saber Viver, de Cora Coralina Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, Mas sei que nada do que vivemos tem sentido Se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser. Colo que acolhe, braço que envolve, Palavra que conforta, Silêncio que respeita, Alegria que contagia, Lágrima que corre, Olhar que sacia, Amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, Nem longa demais, Mas que seja intensa, Verdadeira e pura, Enquanto durar. E aí Legenda Adriana Zanotto